Prazer ter vocês aqui. Essa minha peça tem o nome, chamada Jeitinho Brasileiro. Por que que eu resolvi botar o nome dessa peça, Jeitinho Brasileiro? Porque esse serviço a gente está fazendo com o professor sério, com as coisas que eu não estou muito acostumado a fazer, com essa harmonia muito diferente, eu sou mais tonal. Então, eu disse, rapaz, eu tenho que atender ali o que o professor quer, mas o professor vai fazer isso com o Jeitinho Brasileiro. Vou pedir um pouco que ele quer com um pouco que eu gosto. Então, a gente juntou isso aí. E o subtítulo, entre o certo e o errado. O certo é que eu estou dizendo o que o professor queria e o errado. É o que eu fazia, né? Então, vocês vão ver aí umas harmonias. Algumas horas vai estar coisa que a gente já conhece, né? Que eu costumo já olhar. E outras coisas um pouco meio diferentes. Mas, espero que vocês gostem. Então, aqui o professor Maico, a professora Gisele, que gentilmente, na humildade, venha tocar aqui minha peste aqui e eu nem te agradeço a vocês a disponibilidade. Gente, eu nem estou andando seu cachê para as pessoas. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.